Aí galera, Mardem Bastos, colagem, eu tenho preferência por usar Transbonte XT ou Transbonte Plus Color Change quando é turbo e o CEP, que é o Self-Asting Primer, que me economiza muito tempo na montagem, mas os meus alunos sempre me pedem uma opção mais econômica, então vou mostrar para vocês uma colagem eficiente, com método mais econômico, vamos dizer assim, olha só, vamos lá, primeiro eu vou isolar, ó, esse abridor de boca ele é bem interessante, porque ele me dá uma posição muito boa, pode morder até encostar aqui, olha que ele acaba separando, a língua lá, vou fazer o ataque aço, esse ataque aço, o ataque aço da Ultradent, ele é bem interessante, pode ser o seu Condac mesmo, tá, 15 segundos, tá, vou tirar o excesso ó, e vamos lavar, tem uma mãe que quer colocar o rolete de algodão nessa posição que tá aqui, ó, tá, olha só, vou secar bem a superfície, vou passar o adesivo, âmbar universal, que é a DFN, tá, já estava aplicado, ó, aplico o âmbar, como ele é hidrofílico, eu vou secar, e agora eu vou já levar o tubo em posição e usei a resina Orto 100, tá, ó, usei a resina Orto 100, vou colocar já na altura correta, aí, vou tomar muito cuidado para não contaminar, tubo do primeiro molar, se for tubo de Rote ou de MBT, eu vou colar ele 2 milímetros para distal, aí, vou conferir a altura, tá, na minha filosofia o segundo molar, vai ser com 3, o primeiro com 3,5, altura correta, então, vou polimerizar, estou usando um foto rápido, que não precisa ser o foto rápido, se for um foto mais lento, é só você deixar ele, durante o tempo determinado pelo fabricante, muitas vezes são 20 segundos, 10 na mesial, 10 na distal, no caso da Orto 100, olha só, eu fiz um reforço com flow, em volta do tubo, justamente para me ajudar a garantir, que ele, que ele não se solte, tá, vou polimerizar o reforço, tá, aí a colagem, usando um material, um pouco mais econômico, mas uma colagem eficiente, muito bem, espero que vocês tenham gostado, e encontro vocês, na próxima dica.